Muito bem gente, meu nome é Rian e tenho a gente pra mais um vídeo. E o vídeo de hoje é... Colorindo com... Lucas Neto. Com três cores. O desenho do maninho, e o meu também, vai ser o Lucas Neto. E o Lucas Neto. Gente, uma das melhores pessoas. Rian, quais são os seus youtubers favoritos? O meu é o Lucas e o Felipe o seu. O meu é o Lucas. Então imita aí a foto. Então tem que... Rebuli isso. Então você tem que deixar muito gostei. Se inscrever no canal do maninho. Não repete pra todo mundo se inscrever. Rumo a 100 mil inscritos pra ele ganhar a placa de 100 mil. E agora? Vamos pro vídeo. Pessoal, eu quero todo mundo se inscrever no... Que isso, irmão? Se inscrevendo no canal do maninho. Porque o sonho dele é a placa de 100 mil inscritos. Então eu quero você aí, a galerinha, ajudando o maninho a bater essa meta. Então se inscreve, que é muito importante pra ele e pra mim também. E agora, fecha os olhos. Que eu vou embaralhar e embaralhar e embaralhar. Fecha os olhos aqui pra mim. Calma. Vai. Um. Dois. A irmã vai tirar uma cor e você escolhe outra, tá? Vai. Mais uma. Uma só. Ok. Laranja, preto e verde. Bate aí, irmão. Minha vez. Fecha meus olhos. A Lohana tirou uma cor porque era igual, né amor? Repetida. Eu quero. Um. Dois. Não, 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 não. Não. Essa não. Três. Ih, pegou duas. Não, eu tirei pra você quando eu peguei igual, irmão. Tira uma pra irmã. Peraí, peraí. Você não embaralhou, maninho. Você tem que mexer tudo. Tá bom. Vai. Posso? Posso. Tampa meu olho. Calma aí, fica. Não, não, não. Calma aí, não pode começar agora, não. Poxa. Foi, 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 foi. Meu Deus, que demora, que demora, que demora, que demora, que demora. Olha, que demora, que demora, que demora, que demora. Tá indo. Já foi, maninho. Já, já. Foi? Vai, fecha meus olhos. Fecha meus olhos. Eu quero. Já tem dois aí pra você. Um. Dois. Três. Deixa eu ver. Ih, você ficou melhor que eu. Olha aqui. É isso, mãe. Pode mudar, não? Não, é isso aí. Vai ter que ser só essas cores. Olha aqui, verde. Mas tudo bem, né? Vamos lá, irmão. Pra manter o preto, né? Preto. Deixa eu te pegar o preto, né? Ai, mãe, eu não queria marrom. Mas tudo bem, vamos lá. Eu vou pintar a pele dele. Aqui, ó. O boné dele e o boné dele. Vamos lá, Lucas. Poder super pintura ativar. Poder dos inscritos do Ria ativar. Poder. Poder. Poder devagarzinho ativar. Poder. Poder. Cadê a boca dele? A boca? Tá aqui, ó Hã? Aqui, ó Não tá vendo não? Não Eu só faço a parte mais difícil A parte mais difícil A parte mais difícil não Silêncio total É concentração, mãe Tá bem Eu vou ter que fazer uma mistura louca Cadê? Cadê? Cadê o dele? O de bege Com marrom Ficou um marrom bem clarinho Ih, você fez uma mistura Não vale, né? Não, eu fiz um degradê O que é degradê? Eu não alterei as cores Entendeu? Deixa eu misturar Pronto Pronto Tá lindo Quê? Eu gostei Tá diferente Qual? O seu O meu tá De boa O seu tá lindo Nossa Eu tô falando Nossa Olha o meu Você, você Você fez sortuda Eu peguei marrom Marrom Beige E preto Você pega marrom Para cuidar Samburselha Mas eu só peguei Cores básicas O meu Eu peguei marrom Eu peguei marrom Eu peguei marrom Eu peguei marrom Mais uma coisa O que? E? Eu nunca pego a cor de pele Poxa, fiquei triste Foca Ficha A câmera tá ficando pronta Eu já até acabei Eu tô terminando Terminei Vamos mostrar então? Vamos Pessoal, esse aqui foi a minha pintura do Lucas Neto Essa aqui foi a minha Ai que lindo irmão Ficou muito bonito Gente, comenta aí embaixo qual pintura você mais gostou A do maninho que ficou muito linda Gente, é sério, eu gostei muito Ou a minha E lembrando Olha só gente Eu vou falar uma coisa muito importante Turma para se inscrever no canal do Rian Ativar Todo mundo se inscrevendo Gente É só um pouquinho Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixem o seu like Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo E tchau 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 Tchau